Para variar manchas na pele, tratar rugas, marcas de expressões, linhas finas, esse é o vídeo certo para você. Anota os ingredientes. Um hidratante, eu gosto muito de usar esse aqui, esse aqui é o Nivea, pode utilizar outro, caso você tenha aí na tua casa outro e queira fazer a receita, pode. Óleo de babosa, a famosa aloe vera. Esse aqui você encontra em supermercados, farmácias, lojas de cosméticos, bem acessível, gente. 3, 4 reais, não passa disso, tá bom? E vai precisar também, ali no fundinho, farinha de arroz, que você pode fabricar na sua casa. A farinha de arroz, ela é maravilhosa e para fazer é simples. Põe no liquidificador uma xícara de arroz cru, não lavado. Usa aquela função pulsar, um lado para o outro, até virar farinha. Depois é só adicionar em recipientes, saquinhos, potinhos e guardar, armazenar. Você também pode comprar nos supermercados, facinho. Já adicionei uma colher de hidratante, agora eu vou adicionar uma colher de sobremesa de farinha de arroz nesse hidratante aqui. Se necessitar de mais, eu adiciono mais, tá bom? Coloquei o hidratante já para ir, dando aquela agilizada no vídeo. Olha, eu estou usando colher de sobremesa, é importante lembrar. Agora nós vamos mexer muito bem. Ah, uma colherzinha também de sobremesa de óleo de aloe vera, famoso óleo de babosa. Esse aqui não pode faltar. Se você não tiver, coloque uma colher de azeite de oliva, que também dá super certo. Agora a gente vai mexer muito bem. Lembrando que é uma colher de sopa, tá bom? De hidratante, para dar certo, ó, de primeira. Vai ficar essa misturinha. Aplica um pouquinho na tua pele, assim, no antebraço. Verifica. Ficou vermelho, irritado, coçando? Tem alergia. Não ficou? Pode aplicar. Dê preferência aos locais que tem muita ruga, muitas manchas e que você deseja tratar, tá bom? Aplica fazendo movimentos circulares. E diga tchau para rugas, tchau para manchas. Faça aí todos os dias, se você desejar. Eu vou ficando por aqui. Se ficou alguma dúvida, me deixa nos comentários. Deixa eu te ajudar, tá bom? A esclarecer. Beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de deixar aquele joinha. Tchau, tchau para vocês.